O economista Gabriel Galípolo foi escolhido pelo presidente Lula para comandar o Banco Central já a partir do ano que vem. Ele assume a cadeira de Roberto Campos Neto em janeiro, caso seja aprovado na sabatina que ainda está acontecendo no Senado Federal. Quem chega ao vivo para atualizar as informações para a gente é a repórter Ruth Moraes do portal R7. Ruth, já são algumas horas de sabatina, hein? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Kelly, e para todos que nos acompanham aqui. Pois é, já são um pouco mais de três horas, umas três horas e meia, que a sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos começou aqui no Senado para referendar o nome de Gabriel Galípolo como indicado, como novo presidente do Banco Central. Durante a sabatina, ele elogiou o presidente Lula, elogiou o atual presidente da autarquia, que é Roberto Campos Neto, e disse que sempre foi bem tratado por ambos e que não vai corroborar com a polarização. Ele prometeu também combater a inflação quando assumir o Banco Central e se assumir no próximo ano. Vale lembrar que o mandato dele, se referendado pelo Senado, se inicia em janeiro de 2025 e vai até 2029. O Galípolo, atualmente, ele é diretor de política monetária do Banco Central e ele já foi sabatinado para esse posto aqui no Senado, então não é novidade para ele. Ele é conhecido, um rosto conhecido dos senadores. Até o momento, já votaram 24 senadores, que é o número total que compõe a CAE. Ele precisa de maioria simples, ou seja, 13 votos na comissão para ser aprovado. E a expectativa é que hoje mesmo ele vá para o plenário, onde o plenário vai referendar essa apreciação. No plenário, ele precisa também de 41 votos, no mínimo, que também é a maioria simples do colegiado. A expectativa do governo é de aprovação. O relator da indicação é o líder do governo aqui no Senado, o senador Jacques Wagner. E também aqui, durante a sabatina, ele disse que recebeu do presidente Lula a garantia de que vai ter liberdade na tomada de decisões do Banco Central e ressaltou que a autarquia vai ter independência sob sua gestão. Os senadores, principalmente de oposição, eles tinham dúvidas quanto à independência do Banco Central na gestão, em uma eventual gestão do Galípolo, pois o presidente Lula, nos últimos anos, fez críticas à gestão de Campos Neto, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, aqui, vale lembrar, para finalizar, que a sabatina é o momento em que os senadores fazem essas perguntas, falam sobre inflação, sobre política monetária, para ter certeza de que o indicado do presidente da República vai dar continuidade aos trabalhos no Banco Central. Para finalizar aqui, Kelly, o Senado nunca rejeitou um nome de indicado ao Banco Central. Então, a expectativa continua pela aprovação. Volto com você. Obrigada, Ruth. E a gente segue também acompanhando tudo pelo portal R7. Você sabe que aqui a programação não para, estamos sempre ao vivo, qualquer coisa é só chamar. E a gente, claro, segue acompanhando esse dia importante para a economia brasileira. Vale lembrar que a indicação foi bem recebida pelo mercado financeiro, mas são vários desafios pela frente, muito além do controle da taxa Selic. Então, a gente fala mais sobre esse assunto agora com a economista e professora de MBAs da FGV, a Carla Bene. Carla, boa tarde, seja sempre muito bem-vinda aqui ao Conexão. Bom, a gente acabou de ouvir da Ruth, lá direto de Brasília, que o Senado nunca reprovou um nome indicado. Tudo indica, então, que o Galípulo deve realmente comandar o Banco Central. Vamos falar um pouquinho quais são as pedras pelo caminho? Eu acho que uma delas, com certeza, tem a ver com a Selic, né? A gente está com um probleminha no áudio. A gente vai tentar, obviamente, refazer esse teste e conectar com a professora Carla Bene, porque realmente... Ah, estamos, inclusive, com imagens ao vivo da Sabatina. Vamos acompanhar um pouco. De maneira a estimular o investimento privado em infraestrutura, sem gerar pressões inflacionárias ou desequilíbrios macroeconômicos em âmbito nacional. Eu sempre falo aqui da importância do Estado, mas na questão específica aqui, falei, sim, investimentos privados, porque o meu Rio Grande do Sul e inúmeros empresários perderam tudo. Perderam as suas fábricas, máquinas, o trabalhador não está recebendo, então, de fato, eu vim de laça à noite. O desespero é grande. Sei que o presidente Lula ajudou bastante. Cerca de 100 bi já foram anunciados para o Estado. Claro que tem que chegar lá na ponta. Então, fica essa pergunta, V. Exª. V. Exª deu uma aula para esse humilde operário metalúrgico que está há quase 40 anos no Congresso. Eu diria que V. Exª merece todo o nosso aplauso. Sei que será uma bela votação, tanto aqui quanto no plenário. Quem ganha com isso é o Brasil. Um abraço, V. Exª. Obrigado, senador Paim. Próximo. Bom, agora sim eu converso com a economista e professora de MBAs da FGV, a Carla Beni. Pelo jeito, essa sabatina segue por muito tempo ainda, né, professora? Boa tarde mais uma vez. Eu perguntava sobre os desafios do Banco Central. Pelo que tudo indica, o economista Gabriel Galipo vai ser aprovado e deve comandar o Banco Central a partir do ano que vem. Com certeza, a Selic é um desses desafios, né? Isso, Kelly. Esse daí é o grande desafio, porque como a Selic é a taxa que todo mundo conhece com o nome de taxa básica da economia, porque é ela que remunera título público, então se a Selic sobe, sobem todos os empréstimos, ou seja, todo mundo que precisa de dinheiro emprestado na economia ou que precisa fazer investimentos, acaba subindo, tem que pagar mais. Então, esse é o grande desafio, porque a Selic começou uma trajetória de alta agora, Kelly. E um ponto que a gente sempre fala aqui, quando a gente está discutindo, a economia é feita de trajetórias e expectativas. E a expectativa com o Galípolo, ela é uma expectativa de que pelo menos o atrito com a presidência da República, digamos assim, vá diminuir. Mas se a taxa de juros subir, vamos ver como é que vai ficar essa equação. Exatamente, e também a inflação, que é um outro ponto que merece bastante atenção e preocupação do governo. Sim, a taxa nossa, quando a gente fala de inflação, a gente está falando do IPCA. E o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do sistema financeiro, ele fixa a meta de inflação para os anos posteriores. Então, por isso que a gente fica escutando no noticiário o tempo todo, falando da inflação e da meta de inflação. Então, pelo IBGE, a gente está aí com uma projeção de encerrar o ano a 4,12, mais ou menos, 4,13. Pelo mercado financeiro, que é o tal do Boletim Focus, que é o que também a gente escuta no noticiário o tempo todo, você está mais próximo de 2,35, desculpa, 4,35, 4,36. Então, essa questão, ela vai acabar balizando muito as próximas reuniões e se o Banco Central vai subir ou não a taxa de juros. No meio disso tudo também tem a questão do desemprego, que o Brasil vive um bom momento, com uma redução no número de trabalhadores sem ocupação, não é? Sim, nós estamos com dados ótimos, excelentes, praticamente os melhores da série histórica. Então, nós estamos com desemprego baixo, com uma recuperação de massa salarial e, inclusive, uma atividade econômica muito melhor do que o próprio Boletim Focus tinha como previsão para encerrar o ano. Então, o Boletim Focus, ou seja, o mercado financeiro, não apostava nenhum por cento de crescimento do PIB para esse ano e, provavelmente, a gente vai repetir o mesmo padrão do ano passado, quase que 3%. Professora, a senhora comentou há pouco que o Galípulo tem uma boa comunicação com o governo e eu disse também que ele também é bem visto pelo mercado financeiro. Como que essa equação pode ajudar no andamento da nossa economia? A primeira frase do Galípulo, quando ele teve os primeiros 10 minutos para ele se apresentar agora para o próprio Senado, ele usou uma expressão que é a precificação do discurso e ele disse quanto que é difícil quando um presidente do Banco Central fala e publica algo justamente porque a manchete da mídia vai ser aquilo que as pessoas vão acabar entendendo. Então, quanto melhor for esse contato e essa forma de se trabalhar tanto com o presidente da República quanto com a própria mídia, você diminui esses atritos, Kelly. Então, essa questão dele da precificação do discurso foi o primeiro ponto, inclusive, que ele tocou. Agora, professora, eu acho que é importante para deixar todo mundo no mesmo pé o seguinte, né? Tudo que acontece no Banco Central tem reflexo na nossa vida, no dia a dia. Não adianta dizer que não gosta de economia porque a gente sente no bolso os reflexos. Mas houve muita chave de braço ali entre o governo e o Banco Central. O governo querendo que o juro diminua para as pessoas poderem gastar mais e o Banco Central dizendo não, calma, temos que conter isso senão a inflação vai lá para o teto. Como que deve acontecer isso daqui para frente? A gente deve ter, talvez, uma relação mais calma para a gente poder todo mundo se entender. O que pode acontecer a partir de janeiro? Eu acho que a relação fica mais calma, sim, Kelly. Mas é importante saber que o Banco Central ele tem uma condução na metodologia dele de análise do processo inflacionário. Ele analisa várias causas da inflação, coloca pesos nessas causas, olha a trajetória futura e ele que decide num colegiado, isso é super importante, não vamos criar fantasias de um endeusamento de que o presidente do Banco Central resolve sozinho, não. O comitê são nove pessoas, cada um tem um voto. Então é importante a gente organizar um pouco como é que a operacionalidade disso funciona. Então a gente espera que um atrito menor aconteça a partir do ano que vem, mas caso o Banco Central, dentro da metodologia dele, resolva subir mais a taxa de juros, aí que nós vamos ter que ver como que vai ser a temperatura da discussão, porque aí ele tem a indicação do presidente da República, mas o Banco Central resolveu subir a taxa de juros. A conferir ainda. E a gente vai seguir de olho. Professora, tem mais notícias chegando aqui, gostaria da sua análise também. O governo quer encerrar o saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Além disso, quer mudar as regras do consignado, ou seja, usar a multa recisória de 40% do FGTS como garantia do empréstimo. O que isso significa na prática? Vantagem ou desvantagem para o trabalhador, professora? Olha, eu vou colocar isso como uma certa sinalização de uma preocupação. Por quê? E eu vou dar um dado para vocês muito interessante. Em 1999, olha quanto tempo faz isso, os bancos conseguiram, com seus lobbies, retirar o artigo 192 da Constituição, que regulava o sistema financeiro nacional e limitava a cobrança de juros na economia como um todo. Por isso, Kelly, dá um salto de 99 e chega até o ano passado, onde a gente vê um cartão de crédito, e a gente discutiu bastante aqui a esse respeito, cobrando 420% ao ano para quem não conseguia pagar a fatura em dia. Então, olha que mudança uma legislação feita lá atrás. Então, levando isso em consideração, nós temos um custo de crédito muito elevado no país. E acabamos de discutir que o Banco Central iniciou uma trajetória de elevação da taxa de juros. Ou seja, se você vai usar parte do seu FGTS para usar como garantia para um consignado, você, na verdade, está dando mais garantia para o mercado financeiro. Em tese, você vai ter uma taxa de juros menor, mas esse menor ainda é um patamar muito elevado. Então, eu tenho uma grande preocupação com isso. Até porque eu estava olhando aqui a proposta, e na proposta está escrito que, caso a rescisão sua não cubra o empréstimo feito, você vai ficar com essa parcela em aberto até você arrumar outro emprego para poder voltar a pagar esse empréstimo consignado e durante esse período vai incidir multa e juros. Então, eu estou realmente preocupada, eu acho que isso daí precisa pensar com calma, porque a gente está, de novo, dando garantia para o mercado financeiro, endividando o trabalhador, por mais que, num momento de necessidade, isso possa parecer um alívio para ele. É, por isso que precisa ficar bem atento, né? Agora, veja bem, tem gente que tem dinheiro sobrando e esquece, e tem gente que está com o orçamento apertado. Então, vamos dar uma notícia importante também. O Banco Central divulgou que mais de 8 bilhões e 500 milhões de reais ainda estão disponíveis para serem resgatados pelos brasileiros. Os clientes com dinheiro a resgatar tem até o dia 16 de outubro, está acabando o prazo para sacar os valores, hein? A consulta pode ser feita no sistema de valores a receber, tanto pelas empresas como por pessoas físicas. Enfim, que dinheiro é esse, hein, professora? É um dinheiro gigantesco quando somado. Quando você coloca ali uma lupa nele para ver, são centavos que algumas pessoas têm, pouquíssimas pessoas chegam a ter até 10 reais, por exemplo. Então, o que acaba acontecendo? Você tem um baixo interesse no resgate desses valores, mas o somatório dá esse volume gigantesco que fica parado, literalmente, nos bancos. Então, esse aviso é muito importante. Consulte o saldo do Banco Central, lá o site dele, para ver se você tem alguma coisa. Eu já sei que eu e Kelly não temos, porque a gente até já discutiu esse tema mês passado. Mas não deixe o seu dinheiro lá, não importa se é um real. Vai lá e resgata. Olha, eu vou te confessar. Lembra, eu fui consultar o Valores a Receber com uma esperança, mas com uma esperança, mas não tinha nada. Mas, claro, as pessoas têm que consultar, porque o dinheiro ali não pode deixar perdido, não. Às vezes você fez um consórcio, por exemplo, esqueceu ali, parou de pagar e tem dinheiro a receber. Professora, é sempre muito bom te ouvir. Uma boa tarde. Até a próxima. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos e até a próxima.